e hoje é 13 de janeiro 2018 tô aqui vou começar esse vídeo com esse negócio aqui ó isso aqui é o título de eleitor do Brasil né então esse aqui é o voto impresso né que era que era assim ó hoje eletrônico né que na França é como é aqui na França é como era no Brasil na França é isso aqui hoje que é que era assim no Brasil na França é isso aqui ó precisa acordar os caixas tem que quebrar as caixas eletrônicos tem que quebrar também esses radar que colocaram uma cidade no Brasil vocês vão ver é um escândalo um absurdo colocar radar assim para mim mas isso é um absurdo resolvi piratar esse filme para vocês tomarem consciência de ver como é que eles abusam de vocês é muito ruim o povo estão abusando de vocês não são bastos eles vão ver ela vai falar para vocês do radar prestem bem atenção e eu acho muito importante essa informação que eu vou passar para vocês que eu tô gravando esse vídeo aqui para denunciar não é aí é que vocês já sabem dessa nova lei essa lei que obriga a utilização de faróis aí nas rodovias o que que é essa lei eles inventaram a desculpa de que era para aumentar a segurança visibilidade mas na verdade gente não existe nada disso nenhum outro país do mundo é obrigatório utilizar esses faróis ligados pode ver Alemanha e Estados Unidos faz uma pesquisa Japão nenhum obrigatório usar tá entendendo tá entendendo ou seja só aqui no Brasil que é perigoso né lá nos outros países que tem velocidades ainda maiores não é perigoso mas por que inventaram essa pergunta? a questão é a seguinte os radares móveis é isso que tem que quebrar eles tem um erro de cerca de 40 a 50% mais ou menos a detecção da alta velocidade com os faróis ligados o farol funciona como uma espécie de ponto de referência para o laser conseguir detectar entendeu? então o erro cai para 2% ou seja o faturamento de multas nessa época aí de crise vai aumentar assim cerca de 40 a 50% já fez as contas? vai aumentar porque agora vai ser muito difícil deixar escapar algum carro então esse é o verdadeiro motivo da utilização dos faróis altos então divulguem esse vídeo é uma verdadeira sacanagem ninguém está preocupado com a vida de ninguém entendeu? por favor compartilhem porque está na hora do Brasil mostrar que acordou é falcatrua tudo isso aí mesmo viu? então tá pessoal um grande abraço aí meus amigos agora o negócio está pegando mesmo eu quero mandar um recado com o de Grosso aqui para o nosso amigo prefeito Firmino Filho que eu estou achando que ou ele está sendo lesado ou ele está sendo conivente com essa sacanagem com essa corrupção que está acontecendo eu saí de lá né? entrei aqui na avenida em Inga e olha aqui o que é que eu me depare de novo ó de novo outro sensor de moto aqui rapaz muito tranquilo parado aqui ninguém sabe quem é que está se o Inmetro está cuidando disso se tem um selo vou conferir aqui para eles ter um selo do Inmetro e ninguém sabe se a velocidade se está aqui mesmo a ferida é essa aqui tem que quebrar essa porra olha aqui olha só uma busca não tem nada que diga que está do Inmetro como vocês estão vendo isso aqui isso aqui eu lhe digo com toda sinceridade é uma sacanagem se o prefeito Firmino Filho estiver sabendo do negócio dele eu digo com toda sinceridade o prefeito está sendo o prefeito está sendo conivente por toda essa sacanagem então pessoal olha ali ó o outro fica lá no canto o rapaz não tem culpa ele está trabalhando está ganhando dinheiro dele agora isso aqui é uma sacanagem em alto grau rapaz Terezinha não está infestado está chegando o ano eleitoral essa turma está querendo roubar o povo o contribuinte isso é uma sacanagem muito grande rapaz olha aqui isso eu estou aqui ao vivo aqui mandando esses falar das putas ficarem cuidando aqui ó está aqui mais um ó olha aqui é uma busca é uma busca é com chato de fenda pelo meio é tudo no porra aqui ó como é que está aqui ó é um preço feito das coxas no chão isso aqui tudo feito mesmo para roubar o povo a verdade é essa aqui é para roubar o povo então vocês estão fiquem de alerta aí vocês estão eu acho que todo brasileiro todo piauiente tem que botar a boca no trombone tem que reclamar esse tipo de coisa isso não pode mais ficar não rapaz do jeito que está é isso aí vamos para frente vamos para frente vamos para frente sacanagem qual é a velocidade permitida aqui? qual é? qual é a velocidade permitida? aí não tem nem um quadro de metro rapaz vocês não vão olha ele está ali não tem um cento de metro não tem nada sacanagem passei bem naquela avenida ali já tem um passa aqui tem outro porra só sacanagem muito quer dizer o povo está sendo lesado de todo jeito pois é aí nós estamos aqui ó o rapaz aqui da S-Trans está prestando serviço vai ali da empresa é da empresa Velsis Velsis tá entendendo? aqui da S-Trans eu como consumidor pagador de imposto estou aqui fazendo isso aqui ó o carro aqui ó placa de Curitiba tá entendendo? aí eu me deparo aqui com um absurdo desse está bem aqui um museu desse multando as pessoas ninguém sabe se realmente isso aqui está regulado para 60 km não tem nada avisando aí eles colocam uma porcaria dessa aqui que eu acho que nem o prefeito Terezinha eu falei meu filho tá sabendo dessa imoralidade dessa descrescência tá aqui ó aqui tá aqui o outro aqui e o carro escondido lá atrás o carro escondido ali das trans lá com tudo agora eu quero saber como é que a gente pode saber se o carro às vezes o cara pode ir com 40 km que está sendo multado aqui porque olha aí como é olha aqui qual é a fiscalização que tem veja o coisa do Inmetro que eu não estou vendo aqui ó mas quebra essa porra cara quebra com essa porra não tem nada do Inmetro tem que quebrar aqui não tem o selo do Inmetro não tem nada é tá só nessa firma Velsos então é um absurdo isso aqui que nós estamos vendo ó o povo leva um martelo e quebra tudo cara tá sendo roubado descaradamente de novo por essa turma que querem cada vez mais corromper e sugar o contribuinte que luta todo dia para levar a dignidade a sua casa seus filhos e eles ficam fazendo esse tipo de moralidade multando as pessoas é isso aí viu só é o Brasil cara se vocês não acordarem você uma merda né é isso aí é outra estrada que ela esses ladrões não vai não vai abandonar nós não podemos deixar isso continuar cara é muito ruim cara